Este homem acaba de assaltar uma loja e agora está fugindo armado com uma faca. A polícia tenta desarmá-lo de forma pacífica, mas o bandido parece irredutível. Após uma hora, a polícia ainda o persegue, mas o assaltante parece não se importar com a presença da polícia, e continua sua fuga. Eles prosseguem. Após nove horas de perseguição, a polícia e o assaltante cruzam o estado de Goiânia. Mas o bandido parece inflexível. A caçada agora já dura mais de 18 horas, e mesmo assim o criminoso não desiste. Eles passam pelo estado de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. E a essa altura a caçada já se encontra próxima da fronteira com a Argentina. A polícia parece exausta, e o bandido começa a demonstrar os primeiros sinais de cansaço. A caçada parece estar chegando ao fim, quando impressionantemente o assaltante cruza a fronteira. Esse vai ficar solto. É assim o dia a dia da polícia em muitos países, onde a tolerância é mil. Muito obrigado. Tchau, tchau.